Tá bom, eu não vou cuidar com esse outro, parece mesmo. Tá bom então. Ah, tá bom, daqui a meia hora chega então. Tá bom, tchau. Tá bom, tá bom. Saiu junto. Eu vou jogar na S, mas vou ter que ir no hospital. Não vai ter que ir lá. Cai lá, cai lá pra esquerda. E a sua água vai ter que ir no hospital também, né? O médico vai liberar aqui. Tá vendo? Com certeza. Vai ser bem liberado. Tá bom. Tá bom. . 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 Vinte e dois. Ufa! Vinte e dois, tem muita diferença lá. Força boa. Cai no canto. Bom, eu já saí dentro. Bom é só. Tem que levar mais, que é muito possível, mas não tem jeito, né? Tem que estar tendo e ferro de novo. Tranquilo. Cinco, né? Vamos lá. Seis. Tá bom. Seis. Tchau, tchau. 1. 2. 4. 5. 9. 8. Três para marcar. Cinco. Três para marcar. 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 Um, 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 um. E aí 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 O que é isso? O que é isso? 3... Um tanto. Segura. Isso é melhor a sala de presa, né? Sim. Vamos lá. 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 Vamos lá.